O filme A Lagoa Azul foi reclassificado como inadequado para menores de 12 anos. Isso foi censura? Atenção, que lá vem spoiler. Bom, galera, a notícia que tomou as pessoas que, como eu, como você, em tempos de streaming, em tempos de TV fechada, ainda acompanham a programação da TV aberta, a notícia que tomou a gente de surpresa nessa semana que passou, dá conta da reclassificação do filme A Lagoa Azul como um produto inadequado para menores de 12 anos. De livre, a censura que ele tinha antes, para inadequado para menores de 12 anos. A reclassificação é essa, feita pelo Ministério da Justiça, que é o órgão que atua fazendo esse controle, indicando, de acordo com a faixa etária, quais obras o brasileiro pode ou não assistir, de acordo com a idade que ele tenha. E não só isso, também explicita as inadequações ou a temática ou, assim, dar um parecer sobre aquela obra, com base em cenas que podem ser sensíveis ou que podem ferir alguma parcela da população, ou por serem sexuais, ou por serem violentas, ou por serem, enfim, complicadas de se entender, de se traduzir, de se interpretar. Por que é que a gente fica espantado, né, com essa atitude do Ministério da Justiça? Porque foi necessário a gente chegar em 2017, na milésima exibição desse filme, na TV aberta, em horário livre, para que alguém, algum cidadão, e nas notícias que a gente leu, a gente pôde perceber que foi especificamente um cidadão, um único cidadão, que fez uma denúncia, para que a gente visse esse filme ser, entre aspas, censurado. Mas, realmente, isso foi uma atitude de censura, isso foi uma forma do Ministério da Justiça censurar, a Globo, censurar o filme. Bom, se vocês temem numa caverna, nesses últimos 30 anos, e não sabem do que se trata a Lagoa Azul, eu vou explicar um pouquinho do filme primeiro, né, para quem não sabe, a Lagoa Azul, é um filme de 1980, dirigido pelo Randall Kleiger, com o Christopher Atkins e a Brooke Shields, dois atores que se tornaram muito populares nos anos 80, principalmente por conta da participação desse filme. Esse longa conta a história de um casal de primos, que sobrevive a um naufrágio, e acaba indo parar numa ilha deserta. E esse filme, ele é de 1980, e pelo menos desde 1986, 87, eu acho que foi a data em que esse filme estreou na Globo, ele é exibido na TV aberta. Primeiramente, começou a ser exibido à noite, obviamente, e depois passou a ser reprisado à tarde, tanto pela Globo, quanto pelo SPT, que foram os dois canais que se alternaram na posse dos direitos autorais desse longa. A classificação indicativa original de Lagoa Azul, a classificação indicativa que a gente vê no DVD, e a classificação indicativa que a gente viu no cinema, ela classifica o filme como inadequado para menores de 16 anos. A versão que a gente via na TV aberta, com censura livre, era uma versão com cortes. A Globo e o SPT, ao longo do tempo, promoveram uma série de cortes para que esse filme fosse exibido à tarde, sem nenhum problema, sem nenhuma reclamação de pais e de telespectadores. Mas, conforme o tempo foi passando, a gente viu que esse filme passou a sofrer cortes mais incisivos, por conta das emissoras que o exibiam. Há algum tempo atrás, por exemplo, a gente chegava a ver alguns momentos de nudez e de sexualização mais intensa no filme. Cenas que acabaram sendo suprimidas nas últimas exibições, principalmente nas últimas três exibições, de 2013 para cá. O filme foi exibido pelo menos umas três vezes pela Rede Globo. Mas, mesmo assim, ainda eram mantidas algumas cenas, acho que para o entendimento do telespectador, do contexto e da história, ainda assim eram mantidas algumas cenas que, apesar de não ter nada explícito, de não ter nada que possa condenar o filme, de fato, a uma classificação indicativa maior, mas que poderiam gerar uma interpretação difusa do telespectador, diferente do telespectador, de acordo com o que ele visse na tela. Uma delas, se eu puder destacar uma cena que pode ter essa interpretação difusa, é uma cena que a Brook Shields flagra o Crash of Rattkins numa pedra, em uma atitude um pouco suspeita. Se você for um pouquinho mais atento, se você for um telespectador um pouquinho mais atento, pelo contexto do filme, você interpreta que o Christopher Eattick estava se masturbando ali na pedra, escondido da Brook Shields. Mas, apesar de você ter essa interpretação, não era uma cena explícita. A gente não via o Crash of Rattkins nesse ato de amor próprio. Mas, a gente acabava ficando, assim, meio em dúvida e interpretando essa cena dessa forma. Outra cena um pouquinho mais pesada, psicologicamente mais densa, que era exibida à tarde, é uma cena das mais clássicas do filme, eu acho, que é a cena em que a Brook Shields menstrua pela primeira vez. E é uma cena também que é um pouquinho complicada da gente exibir à tarde, mas ela não tem nenhuma inadequação propriamente dita. Até porque aquela menina, se você for analisar o contexto, aquela menina não recebeu nenhum tipo de educação sexual, tanto a menina quanto o menino, mas a menina, especificamente nesse momento, ela não recebeu nenhum tipo de educação sexual que indicasse que, a partir daquele momento ou a partir daquela idade, ela poderia passar por aquilo. Ela estava se descobrindo, né, enquanto mulher, enquanto ser sexual, enquanto ser sexualizado naquele momento, a partir daquele momento. É uma cena gráfica, mas é uma cena, digamos assim, necessária. Como é que a gente pode interpretar esse tipo de cena? Como é que a gente pode entender esse tipo de cena, inserida num contexto que não é livre? Mudei um pouquinho por conta da posição do sol aqui. No fim das contas, quando a gente se depara com cenas como essa, em que a gente necessita de uma interpretação mais aprofundada para entender ou para considerar imprópria, quem é que decide se esse tipo de obra pode ser consumida ou não pelo telespectador? O próprio telespectador. O próprio telespectador é quem tem que decidir se aquela obra pode ser consumida por ele ou pelas pessoas pelas quais ele é responsável. Filhos, netos, sobrinhos, etc. Que você esteja tomando conta aí na hora. Isso quer dizer que eu sou contra a classificação indicativa? Também não. Principalmente porque desde o ano passado, a classificação indicativa deixou de ser atrelada ao horário. Ela, na verdade, passou a ser realmente indicativa. Ela não é mais uma classificação de censura. Então, todos os programas de qualquer classificação podem ser recebidos em qualquer horário. Obviamente, as emissoras têm que usar de bom senso. A gente não vai colocar um filme, por exemplo, como Nifo Maníaca, do Lars von Trier, para ser exibido na sessão da tarde. Mas, se a Globo, no futuro, quiser reprisar a Lagoa Azul, por exemplo, ela vai poder reprisar sem problemas. Desde que ela deixe de exibir a chancela livre aqui no cantinho da tela e passa a exibir a chancela inadequada para menores de 12 anos. Ah, você é a favor, tá? Então, você é a favor que o Estado controle aquilo que a gente tem que assistir. Não necessariamente. E se você for lembrar que, algum tempo atrás, não só a Lagoa Azul era exibida com cenas de nudez, como novelas das 6, novelas das 7, e outras atrações exibiam nudez em qualquer horário, sem qualquer aviso que aquele programa teria cenas de nudez, você vê que, realmente, pelo menos nesse aspecto, a gente evoluiu, entre aspas, né? Agora, pelo menos, a gente está avisando que aquele programa vai ter um peitinho, vai ter uma bunda, vai ter uma cena de violência mais explícita. Desde que esse comportamento do governo, como eu falei, seja apenas indicativo. Desde que o programa, ele possa ser avaliado pelo governo, possa receber uma classificação, mas que, no final, decidir ou não consumir esse produto seja um papel, seja uma decisão do próprio telespectador. Na minha opinião, partindo do pressuposto que, agora, não mais a classificação indicativa é vinculada ao horário, agora que os pais, os consumidores de TV aberta, são as pessoas que são realmente responsáveis por decidir aquilo que está no ar ali na sala da sua casa, ou no seu quarto, ou na sua cozinha, para mim, não tem problema nenhum existir uma classificação indicativa. Na verdade, pelo contrário, é importante que haja para que o telespectador tenha autonomia para decidir aquilo que ele deve assistir ou não, interpretar aquilo que ele deve assistir ou não, e não governa. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se vocês tiverem uma opinião divergente da minha, ou se vocês quiserem falar mais sobre a classificação indicativa, é só vocês colocarem aí seus comentários, darem seus likes, compartilharem com seus textões, e aí a gente vai conversando, certo? Semana que vem tem vídeo novo. Desde já, muito obrigado pela visualização desse. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vá aqui no cantinho da tela, sei de que lado vai estar, e clique em se inscrever, certo? Que aí você vai saber quando o vídeo vai estar no ar, quando eu postar, e quando vai vir o próximo vídeo. Muito obrigado, abraço, e até mais.